Esse é o estádio olímpico, Caio. Além dos jogos da Lazio e da Roma, o que mais rola por aqui, hein? Aqui sempre se joga a final da Copa da Itália. E a gente já teve a final do Mundial de 90, além de quatro finais do Europeu de Clubes.